Bora fazer dinheiro, meus amigos, com esse novo aplicativo aqui, ó, lançamento em primeira mão pra vocês do canal, tá zerado, deixei pra utilizar com vocês, pra vocês verem que realmente tá funcionando, gostei do app, tá, das opções de saque que nós temos nele, né, dos valores, da pontuação, aplicativo que eu achei bacana, vamos ter também aplicativo pagando via Pix, tudo pra que você possa realmente fazer uma renda extra apenas com o seu celular. Nesse aplicativo aqui, primeiro você vai ter que preencher um formulário, né, criando sua conta, depois você já começa ganhando pontos, ó, clicando aqui pra coletar pontuação diária, então clicou, já recebi aqui, ganhei os 5 pontos, ok, realmente, ó, foi adicionado aqui a minha pontuação, logo abaixo nós temos realmente as opções de tarefas, né, começando aqui, ó, por tasks, que é a opção de tarefas mesmo, temos aqui essas opções de plataformas, ó, tipo a Fiber, ofertor, e aqui você pode baixar aplicativos, jogos, jogos, também responder pesquisas, ó, são diversas opções, vou clicar aqui na Fiber, ou na ofertor mesmo, né, pra vocês verem aqui as opções de aplicativos e jogos que você tem pra fazer download, ó, quem gosta de anime pode fazer aqui o download da Country Roll, falando isso eu tenho que fazer, né, pra assistir meus animes, Jujutsu Kaisen, quem gosta de anime, qual é o anime que você tá assistindo no momento, deixa aqui embaixo nos comentários, temos várias outras opções de jogos e aplicativos também pra download, ó, e a pontuação é bem variada, logo abaixo, embaixo nós vamos ter outras plataformas também pra basicamente, né, fazer esse mesmo tipo de tarefa, baixando outros apps, alguns aqui também você pode assistir vídeos, clicar em sites pra receber pontos, aqui ó, Iron Research, né, nós vamos ter outras opções variadas, né, você pode responder pesquisas, então, essa aqui é uma das principais fontes de pontos desse aplicativo, ao lado, podemos assistir vídeos, e aqui vamos ter plataforma só pra você realmente ganhar pontos assistindo vídeos, tá, e aparentemente é ilimitado, você pode assistir o dia todo aqui nessas plataformas, clica em cada uma pra ser no exibido o anúncio, vamos ver essa aqui, ó, se tá funcionando, cliquei, não apareceu, e aí eu revezo, ó, ó, nenhum vídeo encontrado, então vou pra outra, nessa outra foi, ó, então ótimo, já foi exibido o anúncio, e aí, pessoal, é só atualizar aqui a pontuação, ó, pra gente receber, como é ilimitado, a pontuação é baixa, tá, então foi apenas um ponto por vídeo assistido, como falei pra vocês, compensa o fato de ser ilimitado, temos várias outras opções de ganho aqui, mas antes de prosseguir, ó, se você tá gostando do vídeo, gosta sempre de ver novidades, aplicativos que realmente pagam, já aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, já estamos chegando a quase 100 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo, tá me acompanhando, faz esse tempo aí, quase 3 anos, né, na verdade, pouco mais de 3 anos já, aqui no canal, postando vídeos pra vocês diariamente, né, 2 vídeos por dia, então fico muito agradecido, aproveita pra compartilhar também o vídeo, o canal com seus amigos que estão precisando fazer uma renda extra, né, apenas com o celular, temos essa opção de gira e ganho aqui do app também, ó, não só gira e ganho, tem essa opção de raspadinha, é só você clicar aqui na opçãozinha, pra ver, ó, aí você pode ganhar até 100 pontos aqui na raspadinha, no Spin to Win, só deslizar o dedo aqui sobre a tela, e aí vamos ver, ó, 5 pontos, temos a parte da raspadinha também, é só você clicar nela, deslizar o dedo aqui, ó, sobre a tela, pra ver quantos pontos, ó, vamos fazer, deixa eu ver o que é que aparece aqui, ó, 13 pontos, apareceu, é só você clicar em OK, beleza, aí assiste o anúncio aqui, ó, pra validar e poder desbloquear outra, tá, e assim você vai ganhando pontos aqui no aplicativo, através dessas opções de jogos, que realmente é a mais simples, tá, do app, aqui em referência, você vai ganhar pontos convidando amigos, vai receber 10 pontos por cada amigo convidado, e a pessoa que entra utilizando o seu código de convite, ó, clicando aqui, já entra no aplicativo também, ganhando 10 pontos, se você quiser, pode utilizar o código do canal, que é esse que está aparecendo aí na tela, daí você adiciona, clica aqui embaixo, e pronto, ó, e aqui embaixo vai ficar o seu código de convite também, tem a opção do ranking do aplicativo, mas ele não dá pontuação extra, tá, então não é tão relevante assim, pra você fazer o saque, clique em Render, temos várias opções de saque, ó, todas aqui disponíveis, vamos selecionar primeiro o PayPal, né, que é a opção preferida, quer dizer, depois do Pix, né, eu prefiro o PagBank, vocês, eu gosto sempre de receber PagBank, aqui no Pix, nós podemos receber a partir de 1 dólar, com 1.000 pontos, também podemos receber, ó, 5 dólares, 10, 20, 50 dólares, até 100 dólares no PayPal, ele não informa aqui exatamente o prazo de pagamento, mas geralmente é de até 7 dias úteis, tá, aplicativo bacana, né, interessante, com várias opções de ganho, gostei dele, o link pra você fazer o download, vai ficar aqui também no primeiro comentário fixado, e olha só esse aplicativo aqui, que está de cara nova, tá, é um app que eu já trouxe no canal, já recebi várias vezes, eu mostrei comprovante de pagamento, e continua sendo ótimo pra você fazer numa renda extra, principalmente no automático, tudo que você precisa fazer, é clicar aqui no centro, ó, pra primeiro coletar os pontos, beleza, eu vou resgatar aqui, né, já pra ativar uma opçãozinha ali que eu tenho, de coletar minha pontuação, a cada 10.000 pontos aqui, você pode simplesmente coletar os seus ganhos, ó, e adicionar essa pontuação aqui, a carteira do aplicativo, tá, nesse ícone, você também pode ganhar pontos através do shake-in diário, todos os dias, só vir aqui e coletar, e ainda pode dobrar os ganhos, assistindo o anúncio, e aí você concluiu aqui, ó, esperou terminar aquele reloginho, é só você clicar aqui, pra realmente coletar os pontos, ó, adiciona a carteira, e você ativa o autoclique aqui por 24 horas, né, porque eu ainda não tinha completado isso, aqui você vai ficar recebendo pontos automaticamente, se quiser agilidade nisso, é só ficar clicando nesse item, ou também ter esses recursos aqui do lado, que você pode ganhar indicando amigos, ou assistindo anúncios, ó, pra aumentar a rapidez com que você ganha esses pontos, aqui do lado, ó, em VPN, nessa opção, você pode ganhar pontos também de forma automática, ativando aqui, ó, em Start, e utilizando esses outros aplicativos, tipo, vai ver vídeo no YouTube, pode ver, e você vai tá ganhando pontos automaticamente, pesquisa aqui alguma coisa no Google, você vai ganhar pontos também, tá, vai pra outras redes sociais, e vocês vão ver, que vai continuar contabilizando pra vocês aqui a pontuação dessa opção de VPN, que também é outra forma de saque no app, tá, falando nisso, é só você clicar aqui em carteira, mas você também pode ganhar pontos, ó, convidando amigos, através da indicação, basta apenas que você clique aqui, ó, indique amigos, pra ter acesso ao seu link de convite, seu código também, fica aqui embaixo, ó, esse aqui é o do canal, caso você queira utilizar, voltando, pra fazer o saque, clique aqui no símbolo de presente, depois, você tem duas opções pra sacar, pode clicar em qualquer um aqui, essa pontuação, ó, o G, é mais simples pra gente sacar, porque a gente ganha com mais facilidade e no automático, o valor mínimo de saque aqui, ó, é de apenas 3 centavos no PagBank, e o máximo é de 4,50. Em breve, será liberada a opção de saque também no Pix, tá, mas por enquanto não tá liberada. Então é um bom aplicativo, já recebi diversas vezes, como mostrei pra vocês, tá, então o link pra você fazer o download dele, também vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E agora, pessoal, tenho esse novo aplicativo aqui também, pra mostrar pra vocês, ó, que eu trouxe recentemente, bom app também, de uma empresa bem confiável, com muitas opções de ganho, e pagando via Pix, ó, a partir de 5 reais, você já consegue fazer o saque aqui nesse app. As opções de ganho são muito bacanas, tipo essa opção aqui de jogos, ó, que pra quem não gosta, né, de fazer tarefas muito difíceis, eu recomendo que já comece por aqui, porque tudo que você vai precisar fazer é baixar o joguinho, ficar jogando, passando de nível, e vai receber pontos por minuto, simples assim. E aí, conforme você vai utilizando esses jogos, tá, irão aparecendo outros. Também temos a opção da roleta, onde você pode ganhar até 250 pontos, tá, no máximo, mas a quantidade de giros aqui por dia é limitada, infelizmente. Podemos também pontuar assistindo vídeos, e você vai ganhar 10 pontos por cada vídeo assistido, e podemos assistir até 10 vídeos por dia. Logo aqui embaixo, nós vamos ter aquelas outras opções, né, de plataformas pra fazer download, de jogos, de outros apps. Deixa eu mostrar na prática pra vocês, que aqui, basicamente, é só você selecionar a opção, ó, vocês podem ver que a pontuação compensa demais, tá. Obviamente, quanto maior a pontuação, pode ser mais difícil, ou que o aplicativo exija, né, que você passe mais dias, mas mesmo assim, conforme você vai cumprindo as tarefas que eles pedem, você já recebe a pontuação. Não precisa cumprir tudo pra que você receba a pontuação total. Então, pelo menos isso é um ponto bem positivo nesse tipo aqui de tarefa, tá. Você também pode ganhar pontos convidando amigos, através do seu link, do seu código de convite. Falando nisso, ó, você já entra no app com 450 pontos, utilizando o código do canal, ou entrando aqui através do link. Tem essa outra opção também, por enquanto, do aplicativo, ó, como ela é nova, que vale por 28 dias, né, 30 dias, que ele vai dar um pix para os 10 usuários que mais convidarem aqui no aplicativo. Então, essa é uma boa opção pra vocês também fazerem uma grana extra. Sei que nem todo mundo, né, gosta de convidar ou tem muitas pessoas pra indicar, mas alguns também podem tentar, né. E aqui no Pix, como você já sabe, valor mínimo de 5 reais, com apenas 10.600 pontos de saque, no máximo até 20. Mesma pontuação e valores também no PayPal. E temos a opção do Free Fire. Bom app, o link pra download dele também vai ficar no primeiro comentário fixado. Não esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e ative o sino de notificações. Muito obrigado a todos vocês, até um próximo vídeo e agora, bora fazer dinheiro!